Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pelo Banco do Brasil. Na verdade, pessoal, mais uma atualização nessa semana em relação ao valor de provento pago por ação. Se você quer saber o novo valor, continue com a gente aqui em nosso vídeo. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, Twitter, arroba Quedividendos, e nos mandem mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Nossa empresa de hoje é o Banco do Brasil, primeira empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil, com mais de R$ 2,8 bilhões em ações, em 2020 distribuiu R$ 4,2 bilhões em JCP, Payout em 2021 de 40%, e a composição acionária, mais de 50% União Federal, aí o controlador do banco, 27,1% capital no país, 22,5% estrangeiros, 0,4% em tesouraria, free float de 49,6%, 750 mil total de investidores, sendo 735 mil pessoas físicas, e não há investidor com mais de 5% das ações no Status Invest, cotação aqui no momento desse print, praticamente no fechamento do mercado, R$ 30,09, mínimo em um ano, 27,04, máxima 38,11, 6,41% da dividend yield nos últimos 12 meses, perante que acumula a desvalorização de 3,09%. Pagamento em juros sobre capital próprio, no montante de R$ 986,1 milhões, proporcionando R$ 0,34 por ação, aqui foi atualização na terceira casa decimal, o novo aviso aos acionistas. A ação que tem o ticker BBAS3, a data com foi 23 de agosto de 2021, a segunda-feira passada, com a data ex terça-feira 24, e o pagamento na próxima terça-feira, 31 de agosto de 2021. Esse pagamento de R$ 0,34, agora já atualizado e em relação à cotação também atualizada de R$ 300,09, proporcionando um rendimento yield pontual de 1,16%. Mais informações sobre o BB no ri.bb.com.br. Agora o histórico de pagamentos de proventos de 2017-2021, já com o valor de proventos atualizado e cotação também atualizada de 2021, todos os dados do Status Invest. Em 2017, o BB pagou R$ 0,94 em proventos, crescendo esse pagamento até 2019, passando por R$ 1,51 em 2018, R$ 2,55 em 2019, maior o valor dessa série, caindo em 2020 para R$ 1,47, e voltando a crescer em 2021, R$ 1,60 já anunciado ou pago já em relação à cotação, crescente também até 2019, partindo do menor valor R$ 27,87 em 2017, passando por R$ 42,20 em 2018, R$ 50,15, e maior o valor do fechamento de 2019, caindo até 2021, passando dos R$ 38,12 em 2020, R$ 30,09 em 2021. Já o dividend yield, esse manteve em patamares aqui dos 3%, 3,3, 3,5, 17 a 18, crescendo até 2019, quando alcançou 5,09%. Caiu em 2020, 3,87%. Vocês sabem, 2020 foi um ano atípico, início da pandemia, e os bancos se viram limitados a pagar no máximo o dividendo mínimo obrigatório, caindo aqui o dividend yield. Revertendo a tendência, em 2021, voltando a crescer o yield, 5,34%, maior o valor dessa série. Mas sempre lembrando que o pagamento passado não é garantia de pagamento futuro, e que não utilizem o dividend yield como indicador único em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pelo Banco do Brasil? Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E não tem desculpa para não participar do nosso grupo do Telegram, é muito fácil, pessoal. Existe um link na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RI do BB, área de relacionamento com investidores, onde cadastrando seu e-mail, você passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos do BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E não esqueça o like, assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas, contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Uma excelente noite de quinta-feira a todos. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.